Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Uma força tarefa será realizada em Mato Grosso para reduzir ou pelo menos tentar diminuir a fila de espera de exames e consultas de pacientes do Sistema Único de Saúde do Estado. 120 mil. Esse é o número de pessoas de todo o estado à espera de consultas e exames de alta e média complexidade através do Sistema Único de Saúde. E só agora a Secretaria de Saúde de Mato Grosso e as do município de Cuiabá assinaram um convênio para reduzir o tempo e aumentar a qualidade deste atendimento. Quais são os tipos de exames e consultas? É, na verdade aqui estão uma lista de exames, dentre os quais a colonoscopia, raio-sis contrastado, broncoscopia, entre tantos outros que serão realizados a partir do início de abril. A Secretaria de Saúde de Cuiabá será responsável pela distribuição dos pacientes na rede credenciada do SUS da capital. Então nós vamos ter 8 mil exames já começando a acontecer a partir de hoje, 13 mil consultas que vão começar a partir de hoje. E a partir desse momento não tem mais como parar o processo. A ação estudada desde o ano passado beneficiará 18 mil usuários do SUS. Para isso, 700 mil reais serão disponibilizados pelo estado e 300 mil reais pelo município de Cuiabá. Essa fila é consequência do pouco investimento em saúde que se faz no Brasil. A saúde da população é um direito e é uma obrigação do estado. A ação estudada desde o ano passado.